Um empresário da cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, foi preso durante uma operação da Polícia Militar. Foragido desde o mês de julho, o homem foi encontrado em uma casa no bairro Caicansu, em Teixeira de Freitas, do sul da Bahia. Essa prisão faz parte da Operação Machini, traduzida para o português, significa máquina. A ação, conduzida pela Polícia Civil, em Nanuque, investiga o desvio de quase 5 milhões de reais da Prefeitura. Além do empresário, três vereadores, entre eles apenas um, que foi reeleito nas últimas eleições, são réus no processo em andamento na primeira vara criminal da comarca de Nanuque. O empresário é o quarto suspeito a ser preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão, que estava aberto há quase três meses.